Ser filho de Deus é mais do que o conceito de filho, é mais do que saber que sou filho de Deus, mas é entender que eu tenho um lugar na casa do pai. Esses dias a gente quer conversar, já começamos, na semana passada, a entender um pouquinho o que significa isso e quando é, se é que é, que isso se distorceu um pouco. A gente falou na semana passada sobre onde a ideia de paternidade começou a ser ofuscada. E eu quero, no nome de Jesus, com o coração muito aberto, poder ser um instrumento de Deus para clarear isso para nós, em nome de Jesus. Eu mesmo quero ouvir de Deus e entender mais profundamente o que é ser filho de Deus. A gente diz para pessoas que a gente ama, olha, fique em paz, você vai passar por essa situação, ser um filho de Deus. Eu acho que todas as pessoas, em algum nível, estão dizendo isso, pelo menos aquelas que são crentes. Eu digo que crer na existência de um Deus, a gente está sempre dizendo isso. Mas entender na plenitude o que a Bíblia diz a respeito de ser um filho de Deus. E é uma grande inspiração para nós. Na semana passada, eu comecei a falar um pouquinho sobre essa ideia que, ao longo da história, está tentando ser destruída. Se a gente destrói a base de compreensão espiritual, que a Bíblia, de fato, tem alguma coisa para dizer para a gente. Então eu vou me espelhar no que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque eu não perdi a noção de que a Bíblia tem instruções para mim. E a gente falou também de movimentos para destronar isso. Se eu destrono, se eu tiro a ideia de que a Bíblia tem informações para mim, que ela é a inspiração de Deus para aprender a viver, para aprender a entender paternidade e aceitar filiação. E essa é a nossa ideia. A gente perceber como que, de forma, às vezes, delicada, sorrateira, às vezes a gente vai perdendo a visão de que somos filhos de Deus. Eu sou um filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Aleluia! Isso vai ficar para nós cada vez mais claro. Eu estive pensando, gente, a respeito de espírito de orfandade... Pode abrir aí para a minha apresentação. E quando é que a gente perdeu ou foi influenciado por um espírito que eu tenho chamado de espírito de orfandade? O pastor Fabiano, lá da Igreja da Cidade, escreveu um livro. Na verdade, eles escreveram dois livros, com parceria com a esposa do pastor Carlito. Eu acho que fica aí a dica, paternidade bem resolvida e escolha ser filho. Se eu entendo a paternidade de Deus, isso para mim está claro, há um movimento que eu preciso fazer de aceitar a minha filiação, tirando todas as rugas, todas as questões que podem me atrapalhar a ter essa visão mais clara. Olha só, gente, a orfandade que a gente começou a falar na semana passada. A orfandade não é uma possessão diabólica, mas um conjunto de sentimentos, pensamentos e sofismas. É interessante isso, porque às vezes a gente entra para a igreja, aceita Cristo, com a ideia de que, bom, agora eu sou o filho de Deus, e de um dia para o outro, isso está tão claro para mim, que nada vai me atrapalhar ou ofuscar essa ideia. Se fosse uma questão de possessão diabólica, a gente ia organizar uma fila de exorcismo aqui na igreja, com essa finalidade. Sendo bem específico, a gente ia dizer, em nome de Jesus, todo espírito de orfandade saia da nossa vida. Veja, eu creio que há o momento em que a oração, ela ativa em nós. A Bíblia chama isso de iluminação. Nós somos iluminados para entender. Deus traz uma ação do Espírito na nossa vida que nos leva a entender o que a Bíblia está dizendo para além da naturalidade. Ou seja, a minha capacidade de entender o que o texto está dizendo é uma coisa, mas o que a Bíblia diz de discernimento do Espírito tem a ver com uma ação interior. E isso só o Espírito de Deus pode nos dar, gente. Pode parecer estranho para alguns, mas está disponibilizado a todos nós. Todos nós. Você sendo um cristão de pouco tempo, um cristão de muito tempo, o Espírito Santo habita em você. Então, Ele vai nos ajudar a entender. Ok? Então, quando eu oro, eu ativo algo. Agora, há uma jornada para mim. Entender claramente onde foi rompido a ideia de paternidade e aceitar a ser um filho de Deus, eu preciso construir isso. A gente tem chamado isso de renovação do nosso entendimento. Então, renovar a nossa mente a respeito do que significa ser filho de Deus. Sabe? É mais do que conceituar ser um filho de Deus. Ok, eu me tornei filho de Deus depois que eu aceitei a Cristo. Eu era criatura, mas foi-me dado o poder de ser filho de Deus. Isso é conceitual. É uma verdade bíblica, mas é conceitual. Agora, como eu vou viver isso? Que passos eu preciso dar para eu viver mesmo como um filho, que tem direitos? Sabe? Um filho que tem um lugar à mesa. Então, a gente quer pensar sobre isso e dizer a vocês que existe uma ação, um conjunto de ações para levar você a não entender isso, de pensamentos e pensamentos modernos, mas também ações de Satanás. Essa palavra sofisma, ela não é tão conhecida, mas no meio evangélico, de vez em quando a gente vê alguém pregando sobre isso. A ideia do sofisma, que era um grupo de pessoas que em um momento bíblico, e também na história da humanidade, você tem sofistas, que eram pessoas que, eles adornavam o seu discurso com alguns pontos de verdade, mas com muitas inverdades. Eles floreavam, sabe? A mentira. Então, era uma mentira, sabe? Floreada de verdade, com aparência de verdade. Então, o exercício do Espírito Santo, na verdade, aquilo que Ele está agindo em nós é nos dar convicções no nosso espírito, tirar tudo que nos atrapalhe de entender o que significa ter um pai e o que significa ter filho e viver como um filho, aceitando tudo aquilo que Ele tem para mim. Sabe? Em nome de Jesus, nós vamos aceitar tudo o que Ele nos deu gratuitamente. Amém, gente? Nenhum problema em aceitar o que Deus fez pela nossa vida em nome de Jesus. Satanás nunca conseguirá, olha só, atingir Deus. Por isso, ele vai agir como? Para atingir você. Lembrado que na semana passada, a gente falou da ideia, antes do Éden, começou a se romper a ideia de paternidade lá, quando Satanás, nos dois textos que a gente usou, lá em Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28, a ideia de que ele não aceitou a paternidade de Deus, o que vai se manifestar no Éden, ok? E que vai atingir toda a nossa vida. Agora, Deus se modificou por isso? Não, Ele continuou no lugarzinho dele. Quem é atingido por esse espírito de orfandade? Eu e você. Querendo o quê? Que você não entenda o valor de ser um filho de Deus, o valor de ter um pai. A gente falou que, muitas vezes, a gente faz essa ligação, inevitavelmente, nos nossos grupos de convívio, algumas pessoas vieram dizendo, pastor, a gente foi para esse lado, algumas pessoas contaram experiências suas de paternidade disfuncional, vida familiar com dificuldades, porque a gente faz muito essa ligação. Por quê? Porque o exercício de Satanás, como ele não pode atingir Deus, ele vai atingir a mentalidade dos filhos de Deus. Ele vai tentar tirar de você essa ideia clara de que, como filho de Deus, você tem direitos, por Jesus, de viver uma filiação debaixo da bênção dele. Amém, gente? Eu vou analisar esse texto, o nosso bispo gosta muito desse texto. Eu acho que ele retrata para nós, gente, muito essa influência enorme, essa mentalidade que o inimigo tem tentado implantar de orfandade, de me sentir rejeitado por vários motivos naturais, mas, sobretudo, por motivos espirituais. É isso que eu quero clarear a você esta manhã e esses dias. Nós temos vivido, muitas vezes, uma insegurança, e hoje algumas canções falaram sobre isso, é o medo mesmo, que nos rodeia, o medo que a gente não percebe que temos, de viver a vida com intensidade, de entender que, como filho de Deus, nada pode me deter. Como um filho de Deus, maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Como um filho de Deus, não há histórias mal resolvidas que possam me aprisionar. Você está entendendo? Agora, é de uma hora para outra? Bom, gente, eu não posso negar que para algumas pessoas, sim. Eu já ouvi relatos, claro que é sobrenatural, não é comum, a porcentagem eu acho que é mínima, algumas pessoas dizem que, por um momento, sabe, é tremendo diante de Deus, algo assim extraordinário, sobrenatural, a vida foi altamente transformada. Mas não é comum. O que é comum é que, na jornada da nossa história, a gente renove a nossa mente e aprenda a viver como um filho de Deus. Sabe? É de uma hora para outra, acho que, como já falei, para pouquíssimos casos, na maioria das vezes, nós somos atacados, vão bater a porta do nosso coração, sentimentos que vão nos remeter a histórias familiares. E isso vai fazer com que eu e você tenhamos, às vezes, uma ideia equivocada do próprio Deus. E quando eu tenho uma ideia equivocada de Deus, eu não vou usufruir na totalidade do que Deus tem. Vamos observar esse texto na perspectiva de alguém que está sendo influenciado por um espírito de orfandade. Veja só. E disse, um certo homem tinha dois filhos. Eu acho, gente, não era comum uma família ter apenas dois filhos. Era muito provável, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, das famílias que possivelmente inspiraram esse relato bíblico. Pesquisas que remetiam a esse tempo. Bom, as pessoas, antigamente, é fácil de entender isso, até numa realidade brasileira, por exemplo, as famílias tinham muitos filhos, mas o texto faz questão de ressaltar que haviam dois filhos. Quantos filhos haviam, gente? Provavelmente mais, mas o texto quer nos fazer olhar para dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Bom, já é sabido de vocês, mas eu acho que vale a pena lembrar, não é comum repartir a herança com o pai ainda vivo. Era até uma desonra. Ok? Agora, o filho mais novo, muito provavelmente influenciado por um espírito de orfandade, que significa dizer o quê? Eu quero a minha independência. Eu não acho que eu estou satisfeito aqui. Eu acho que tem coisas que eu preciso viver. Sabe aquela história? Ah, pastor, acho até legal. Aos domingos que eu venho na igreja, de vez em quando eu fico até arrepiado. Eu sei que vai chegar a minha hora. Quem já ouviu isso, gente? Eu acho que vai ser depois. Deixa eu ficar mais velhinho um pouquinho, né? Porque eu tenho coisas para viver, eu tenho coisas para aproveitar. Eu entendo isso, mas eu quero que você olhe para esse texto pensando o seguinte, esse filho mais novo, ele tem no coração a ideia de viver novas experiências. Então, ele não olha para aquilo que ele está fazendo. Por quê? Quando nós estamos influenciados por um espírito de orfandade, estamos dominados por um sentimento. Você já viu quando você está com muita raiva de alguma coisa? Aí alguém está dizendo para você, calma, filho. Olha, não fala assim comigo que está me dando mais raiva. Não é assim? A gente não consegue ver mais nada. Por quê? Estamos tomados por um sentimento. Estamos tomados por uma emoção. quando a ideia de que Deus me completa é ofuscada, quando eu sou influenciado por um espírito de órfão, porque Satanás decidiu viver como órfão. Nós somos tomados por um sentimento e esse sentimento não nos faz ver mais nada ao nosso redor. A gente está tomado por isso. Agora, o pai, então, e é claro que o texto é corrido, não é, gente? Não há aí detalhes do texto. Você acha que o pai aceita isso? Parece que ele está dizendo, tá bom, então vou dar, beleza. Não, claro que não. Ele vive numa sociedade sabedor de que ele seria julgado por isso. O que é que os meus vizinhos, o que é que a sociedade vai dizer? Que eu não fui um bom pai. Vamos pensar humanamente, não é? Claro que a gente está falando de uma figura de Deus, mas humanamente há uma inquietação no coração também daquele pai. Mas ele, e um detalhe importante, não dá apenas para o filho mais novo que pede, mas ele reparte entre os dois. Sabe o que isso parece nos trazer um entendimento? É que também o filho mais velho, o filho que ficou na casa, vamos entender assim, aquele que ficou também está sofrendo uma influência de um sentimento de orfandade. O que sai quer viver uma aventura. Entende que a sua casa já não tem tudo que possa saciar as suas vontades, mas o que fica, ele também, a gente vai descobrir mais tarde, que ele não consegue usufruir daquilo que ele já tem. Então veja, são duas coisas interessantes. Primeiro, aquele que quer viver uma vida liberal e aquele que quer viver uma vida no legalismo. Vamos parafrasear, vamos pensar desse jeito? Vamos continuar esse texto para a gente tentar entender um pouco mais. Ok. E o pai repartiu. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a fazenda vivendo dissolutamente. Veja só, esse pouco tempo, a gente não tem uma ideia do que significa esse pouco tempo. O fato é que ele teve um período para juntar o que é seu para depois sair. Está comigo aí, gente? Está todo mundo atento aí, estou percebendo, tem ninguém dormindo, não fiquei arrepiado de lugar nenhum. Então está tudo em paz hoje, graças a Deus. ou seja, eu estava pensando que esse homem, não exatamente o tempo preciso, mas por algum tempo, ele teve um momento de reflexão. Mas tomado por esse sentimento, ele não olhou para os prejuízos que isso poderia causar. Ele estava tomado por um desejo de viver longe. Por quê? Porque eu já não olho para o meu pai como alguém que pode suprir todas as minhas necessidades. Sabe aquelas vezes que a gente quer dar uma pulada fora? Sabe, ah não, eu não sei se é isso, eu estou tão dominado, há tantos anos eu faço isso, ah não, tantas coisas que eu já pedi a Deus, tantas palavras proféticas que eu já ouvi, tantas promessas que eu li, entendi que Deus estava falando comigo, e elas não se cumpriram, ah peraí, eu vou viver uma aventura, eu vou sair desse lugar e vou viver um tempo novo, ok? Mas ele não pensou em absolutamente nada disso, porque ele estava tomado por um sentimento, ele vai para uma terra distante, gente, ele poderia ir para um lugar mais perto, eu estou apenas aqui tentando entender e vendo as possibilidades para aplicar esse texto. Por que é que ele vai para uma terra longe? Talvez, pensem comigo, sobrasse no coração desse homem a ideia do quanto seu pai seria ferido por sua atitude. Então deixa eu ir para longe, tem outras possibilidades? Claro que tem outras possibilidades, eu só quero pensar a respeito disso com você, eu vou para um lugar distante, porque de certa forma, eu vou poupar o meu pai um lampejozinho de consciência paterna. Pode ser, e apenas conversando com você. Versículo 14, e ele vai, no 13 ainda, gasta tudo sem regras, dissolutamente, ou seja, eu pego a parte da minha herdade, eu pego a parte daquilo que é o meu direito, você pode fazer qualquer coisa, amém gente? Você pode fazer qualquer coisa, você pode gastar aquilo que Deus tem dado para você da maneira que você quiser, Deus é muito bom, ele te dá liberdade gente, agora, ele é tão justo para você fazer você colher na equivalência daquilo que você plantou, amém? Versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, ou seja, ele, alguém que estava dominado pela ideia de não ter mais regras, é possível que na casa dele, apesar de ser um filho legítimo, apesar de ter direito, apesar de ser alguém bem sucedido, tem regra, ok? tem coisas que eu preciso observar, para quê? Para o meu bem, isso tem a ver gente, com a nossa vida, sim ou não? Ninguém vive sem regras, a própria Bíblia, pelo nosso bem, ela nos dá instruções acerca da vida, de como proceder, do que falar, como testemunhar, aonde eu devo estar, aonde eu não devo estar, como eu devo me portar, e daí por diante, tem muitas orientações, por quê? Porque ele nos ama e nos conhece mais do que nós mesmos, só que ele está com uma ideia no coração de que ele não aguenta mais alguém dizer para ele como ele deve viver, influenciado por um espírito de orfandade, que não reconhece em Deus a capacidade de dizer para ele como ele deve viver, isso tem a ver com o espírito que movimenta o nosso tempo, não vão dizer para mim o que eu tenho que fazer, tudo é legalismo, tudo é fundamentalismo, tudo é um rigor religioso, há de se pensar sobre isso, eu só estou jogando luz porque você que no domingo sai da sua casa, independente do nível espiritual e de envolvimento que você tem, você tem muito desejo de agradar a Deus, sim ou não? Você já pensou querido, se você ao longo de dez anos vividos servindo a Deus, você descobrisse que você está fazendo de forma equivocada alguma coisa? Não seria ruim? Não é bom olhar assim e dizer Deus, eu quero do fundo do meu coração, abrir o meu peito, meu entendimento, para eu enxergar aquilo que agrada o Senhor e é melhor no fundo para mim. Amém, gente? Vamos continuar a reflexão desse texto. Começou versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. Gente, olha só, alguém que vivia com todas as regalias e o texto é bem conhecido, ele agora vai criar porcos. Para os judeus, isso era uma profanação do santo. Olha só, já não é mais um critério para ele. Uma das coisas que nós somos influenciados quando o espírito de orfandade está agindo em nós é que a gente não se importa mais. A gente joga tudo no campo do relativo. A gente não se importa mais se Deus está se agradando. Não há mais a pergunta Deus, isso agrada o teu coração? Deus, eu estou te adorando? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então ele vai cuidar dos porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, com a comida dos porcos e ninguém lhe dava absolutamente nada. Ele chegou a um estado da sua vida, um estágio da sua vida terrível. Por quê? No início tudo pareceu maravilhoso, vou viver uma aventura, vou viver independente, ninguém vai me dizer nada, eu não preciso orar para tomar uma decisão, eu tomo as minhas decisões, porque na verdade eu sou o dono da minha vida. Então ele vai, pega o que é seu, quebra o princípio familiar, não se importa do que vão dizer a respeito da família dele, vai, gasta sem regra nenhuma, agora uma grande crise domina aquela localidade e ele então se vê sem dinheiro, porque havia gastado tudo, dominado por esse sentimento, agora quebra o princípio religioso do seu povo e aceita qualquer trabalho, porque na verdade ele tem fome, então ele quer saciar a sua fome e é isso agora que a vida de alguém que era um filho que poderia usufruir de tudo aquilo que o seu pai já havia dado para ele, é como muitos filhos da nossa geração, que poderiam estar usufruindo do que Deus tem, mas tomados por um sentimento de independência, dominados e inspirados por um espírito de orfandade, não querem mais ouvir de Deus a sua orientação, esse não é o nosso caso, amém amados? Nós queremos ouvir de Deus, quem quer ouvir orientações de Deus? Eu não quero fazer porque eu acho, eu não quero fazer porque me parece razoável, eu quero fazer o que está no coração de Deus para minha vida, ninguém dava nada, versículo 17, gente, aqui é interessante, e caindo em si, você pode dizer, irmão, está na hora de cair na real, está na hora de ter uma consciência, está na hora de a gente ser despertado, amém, gente? Agora, você não precisa cair, está no fundo do poço para essa compreensão, mas, vamos pensar devagarzinho, e caindo em si, disse, agora, ele começa a observar o que ele já tinha, você já viu quando a gente tem algo de tão precioso, e a gente não dá valor, e aí chega determinado tempo da nossa vida, são os arrependimentos da vida, não é? Poxa, eu poderia ter aproveitado a idade dos meus filhos pequenos, eu poderia ter aproveitado oportunidades de trabalho, eu poderia ter aceitado aquele convite, eu poderia ter dado aquele passo, a gente não tem arrependimento, gente, mas agora ele cai em si, quantos trabalhadores do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço fome, ele pensou nisso, quando ele rompeu, não, é como a gente, e não vale condenar esse irmão aqui, vamos pensar assim, lá no céu a gente vai ter um contato com ele, irmão, eu entendo você, porque eu sou muito parecido com você às vezes, a gente não pensa nas possibilidades de que alguma coisa vai dar errado, por quê? Porque na verdade, a gente está tendo dificuldade de entender que Deus cuida de nós mais do que qualquer pessoa, eu quero fazer você pensar que isso tudo começa por uma ação de Satanás antes do Éden, ele não aceita o domínio de Deus e a maior ação de Satanás é tirar da nossa vida a ideia de que Deus tem um caminho melhor para nós consultar Deus não é algo retrógrado amados ainda é algo atual pode ouvir um amém aí pensei que ia dar um aleluia um amém ei, não é algo que ficou para trás não é algo de gente fundamentalista não é algo de gente que está vivendo a cultura de 50, 60, 70 anos atrás não é filhos que entendem que Deus conhece o meu futuro mais do que eu mesmo ei gente você tem planos e não tem problema ter planos a Bíblia até nos orienta que nós devemos fazer os nossos planos mas Deus sempre nos dará a última palavra a última resposta sempre virá do nosso Senhor então a ideia que aqui está sendo ofuscada é a ideia da paternidade de Deus tudo começa quando eu não entendo que Deus tem o melhor para a minha vida quando as coisas passam a não dar certo quando os planos que eu fiz eu elenquei as coisas mais importantes os passos que eu tinha que dar isso é importante se tem um lugar para você fazer mas quando isso sai do meu controle eu me desespero e aí há uma ação de um espírito de orfandade para tirar de você confiança para ministrar em você um medo medo do futuro medo do futuro dos filhos às vezes a gente sem entrar em detalhes a gente acaba servindo os irmãos acolhendo alguns no nosso gabinete ouvindo os dramas e alguns pais desesperados porque vêm seus filhos fazendo coisas dos quais a família não planejou eu não sei pastor meu filho já está com tal idade e eu não sei qual será o futuro deles irmãos é nessas horas que o inimigo vai lançar em nós uma ideia de rejeição uma ideia um medo de que Deus não está cuidando deixa eu liberar uma palavra para você em nome de Jesus nós somos filhos de Deus e Deus cuida dos seus filhos Deus cuida de você em nome de Jesus então levantar-me e irei ter com meu pai gente existem coisas que eu posso evitar outras não mas a ideia de que o meu pai está sempre pronto a me receber talvez a noite passada você tenha quebrado um princípio mas hoje você caiu em si amém gente talvez o mês passado você tenha tomado uma atitude que você tenha entendido que Deus não estava porque nem sequer você pediu orientação por quê? porque você estava dominado por um sentimento de orfandade entende isso não é que você não saiba que Deus é teu pai é porque há um movimento espiritual para em algumas áreas da sua vida tirar você de lá o lugar em que você pode confiar o lugar que você pode continuar a tua jornada sacudir a poeira dos teus pés e não abaixar a cabeça ei gente as pessoas das quais a gente admira muito chegaram ao lugar que pra você é o teu desejo é o teu sonho chegaram depois de muitos tropeços a diferença é que eles tropeçaram e levantaram novamente aqueles que não chegam é porque no tropeço ficam prostrados nós como filhos de Deus queridos precisamos entender Deus cuida de mim Deus continuará cuidando de mim Ele é o meu Deus eu vou continuar eu vou continuar glória a Deus olha só gente que coisa interessante isso deixa eu voltar aqui um pouquinho no versículo 17 ele cai em si e começa reconhecer que lá na casa onde ele vivia tinha coisas tão boas no versículo 18 ele diz levantar-me ei e irei ter com meu pai é uma atitude amém gente que cada um que depois de um tropeço precisa entender agora a declaração dele pai pequei contra o céu e perante a ti gente a primeira reconciliação que nós precisamos ter está nessa primeira frase pequei contra o céu senhor Deus Deus quer nos reconciliar irmãos ao pai a consciência de quem Deus é a gente canta aqui inúmeras vezes quem Deus é e quem você é em Deus eu pequei contra o céu eu pequei contra a tua paternidade eu pequei quando eu temi eu pequei quando eu não confiei senhor eu pequei contra o céu e agora eu vou me reconciliar a isso eu agora vou entender que o senhor é o meu pai o pai perfeito o pai de amor o pai de luz o pai o pai que me guia o pai que me orienta o pai que as vezes me repreende você está aí queridos? então a primeira coisa para a vida funcionar é uma consciência que eu pequei quando eu permiti que esse espírito de orfandade chegasse a mim aí talvez alguém diga mas pastor espera aí Jesus fez essa reconciliação hoje eu estou pontuando isso semana que vem a gente vai falar sobre filiação como assentar-se a mesa qual a posição de filho de Deus hoje eu quero apenas jogar a luz nesse ponto na sua vida para você entender que pecar é quando eu não me posiciono não é relacionado a salvação Jesus já me salvou amém amados? ele me salvou não tem a ver com salvação tem a ver com adoração adoração não é só quando eu levanto minhas mãos e canto uma música para Deus cantar uma música para Deus é uma expressão de adoração mas adoração é reconhecer que eu vivo a partir da paternidade do Senhor para a minha vida e quando eu decido viver independente eu estou dizendo para Deus você não é suficiente Deus para mim você errou Deus para mim quando eu tenho uma vida de murmuração irmão você conhece um murmurador? conhece não? talvez esteja perto de você alguém que murmura da vida irmãos às vezes a gente dá uma murmurada assim ou não gente? quem de vez em quando dá uma murmurada e levanta a mão timidamente ah para com isso para com isso duvido mas irmãos eu não estou falando de quando a gente fica chateado não eu estou falando que quando a murmuração é o reflexo da insatisfação na nossa vida eu estou falando de quando eu sou tomado por um espírito murmurador no fundo no fundo eu não estou murmurando em relação a falta de oportunidades os pais mães amigos ou seja lá quem for eu estou murmurando contra Deus porque Ele é que é meu Pai então quando eu reclamo da vida e quando as coisas não estão funcionando para mim eu estou murmurando influenciado pelo espírito de orfandade dizendo Deus o Senhor não é um Pai suficiente para cuidar de mim e Deus está dizendo não filho você que não é um filho que aceita a minha paternidade é você que está sendo influenciado pelo órfão Satanás que está tentando dizer para você que você não pode que você não tem condições que a vida foi muito dura para você que passaram a tua frente que te traíram que te frustraram que fizeram isso ou aquilo que armaram contra você irmãos eu não estou dizendo que isso não tenha acontecido porque as vezes a gente diz pastor peraí não é assim não não é assim não se você conhecer a minha vida você vai perceber que fizeram o mesmo comigo irmãos fizeram com os discípulos fizeram com os apóstolos fizeram com as pessoas de sucesso que você considera e vão fazer agora o que vai me mover é aquilo que fazem comigo ou é a forma que eu reajo as circunstâncias que vem na minha vida eu sei que não é fácil as vezes a gente precisa de ajuda ok mas irmãos vão sacudir a poeira dos pés em nome de Jesus vamos tirar essa ideia eu pequei contra Deus quando eu não confiei e aí então eu errei o alvo de viver uma vida plena volta a dizer quando eu falo que pequei contra o céu não quer dizer que eu vou fazer as coisas para alcançar salvação novamente não tem a ver com salvação tem a ver com qualidade de vida tem salvos remidos pelo sangue de Jesus tem promessas de Deus e que ainda assim vivem aquém daquilo que Deus tem por que vivem aquém porque não entenderam que estão rompendo um princípio de Deus quantos estão entendendo isso? irmãos Deus quer que filhos e filhas se entreguem na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas da sua vida isso vai me tornar um apático isso vai me tornar um preguiçoso é isso irmão? Deus está dizendo pode ficar todo mundo tranquilo perna para o alto suco de laranja é isso que Ele está dizendo? não irmãos quando eu não entendo eu só continuo servindo adorando a Deus pai eu não estou entendendo direito senhor eu vou até evitar de falar alguma coisa porque não há compreensão do que está acontecendo mas eu entendo tão profundamente a tua paternidade Deus tão profundamente a tua paternidade que eu continuo adorando ao senhor porque eu sei que no final das contas todas as coisas vão se ajeitar porque eu creio na tua paternidade sobre a minha vida amém gente? é fácil? não tem hora que você vai dormir raivoso gente você vai ficar de mal sabe? com você mesmo com os outros cruzir às vezes até com Deus porque que Deus não fez mas isso não significa que você vai se aprisionar a essa mentalidade pequei contra o céu porque eu decidi viver a minha independência eu decidi viver sem regras eu agora não me importava mais o que as pessoas diziam ao meu respeito ei isso é o inverso de Jesus isso é o inverso da caminhada de Jesus sabe? os discípulos sempre buscavam orientação de Deus o próprio Jesus dizia essa é a tua vontade senhor o que é que o senhor me diz a respeito desse tema irmãos uma das coisas que um filho legítimo faz é se preocupar com aquilo que o pai diz a respeito de qualquer coisa da nossa vida não é o que eu acho mas é o que Deus tem pra minha vida sabe? Deus o que é que o senhor quer que eu faça quais os passos que o senhor quer que eu dê e submeter a ele sabe? submeter a Deus a ponto de você ser guiado pelo Espírito Santo eu sei que isso é inquietante eu sei que a gente está esperando que Deus chancele o nosso projeto irmãos a gente quer que Deus carimbe a gente quer que Deus diga assim é isso mesmo faça o que você quiser meu filho vai pé na estrada vai que eu vou te abençoar faça o que você quiser quando eu faço o que eu quero eu estou violando a paternidade de Deus eu estou dizendo Deus o senhor não tem o que me dizer a tua palavra não tem nenhuma orientação pra mim então deixa eu fazer aí quando as coisas vão de mal a pior o que a gente faz? a gente faz o caminho de volta é pai deu ruim aí Deus tudo bem meu filho o caminho só vai ser um pouquinho mais truculento pra você mas tudo bem eu te aceito a gente vai falar disso semana que vem mas Deus aceita não fique em paz e pastor se Deus levasse em conta as vezes que eu tropecei as vezes que eu me equivoquei e ele não me recebesse eu estava lascado não fique em paz Deus Deus recebe você exatamente todas as vezes que você se prostrar arrependido diante dele não é isso mas existem coisas irmãos que a gente vai agarrando na nossa história sem necessidade quanto mais afastado da paternidade de Deus mais histórias mal resolvidas a gente vai carregando com a gente Deus pode curar? pode Deus vai curar ele tem poder pra fazer isso agora o processo será mais desgastante pra nossa vida ei você vai precisar ser mais disciplinado você vai precisar se submeter mais a Deus diz amém aí amados não precisa olha só que sua vida chegue ao fundo do poço para você perceber que há uma influência de orfandade querendo chegar a sua existência veja só gente esse homem chegou ao fundo ao fundo do poço chegou lá o lugar realmente que ele não tinha alternativas irmão você quer chegar a esse lugar pra Deus resgatar você? ele tem poder pra fazer em algumas vidas isso acontece e ele é poderoso pra fazer isso mas irmãos esteja alerta pra você não chegar a esse lugar em nome de Jesus eu não vou chegar a esse lugar sabe onde todas aquelas aquelas questões que são bases pra eu viver uma vida saudável foram rompidas deixa eu dizer uma coisa irmãos muitas vezes as coisas estão dando certas mas elas estão quebrando princípios isso é interessante de dizer irmãos olha só eu arrisco dizer que o espírito de orfandade nos dias de hoje tem trabalhado naquilo que dá certo mas que quebra princípios deixa eu dizer nem tudo o que dá certo escute aí nem tudo o que dá certo tem respaldo em Deus porque a gente acredita no seguinte deu certo Deus está envolvido ei pera eu tenho um pai e eu vivo sobre o governo desse pai o reino de Deus é o seu governo amém gente quando a gente fala de reino de Deus a gente não fala de um local a gente não fala de um país nada disso a gente fala de um Jesus que veio e implantou um governo então eu tenho um governo sobre a minha vida eu tenho um Deus que me governa então deu certo mas quebrou princípios eu lembro de um exemplo me veio aqui agora de uma pessoa que testemunhou há muitos anos atrás e ela disse ah pastor irmãos ela estava contando um testemunho em uma reunião de oração olha Deus foi muito bom comigo Deus levantou um homem para ele suprir as minhas necessidades e ele compra meus remédios e Deus me trouxe esse homem para perto e eu amo muito é um relacionamento que Deus está construindo aleluia glória a Deus aparentemente uma benção né irmãos um lar se formando aleluia um lar se formando ela sendo suprida nas suas necessidades tudo maravilhosamente perfeito até que depois a gente descobriu que esse homem ele era casado e ela estava suprindo a necessidade dela mas ele era casado e ela sabia disso e estava contando isso como uma benção para a vida dela irmão deixa eu dizer nem tudo que dá certo é Deus que está envolvido amém ah não pastor mas peraí pode ser que Deus pode ser o que irmão não 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 tem um princípio quebrando o outro para que a vontade de Deus se estabeleça escute o que eu estou dizendo para vocês cuidado com aquilo que às vezes dá certo mas quebra princípio o espírito de orfandade nos domina com um sentimento que ofusca a nossa visão a respeito do que o pai tem para a gente mas o espírito de Deus nos ativa abrindo nossos olhos para entendermos qual a vontade de Deus a boa agradável e perfeita vontade de Deus quando a bíblia diz irmãos aqueles que me amam serão amados para o meu pai aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos a minha palavra e está no novo testamento isso tá gente tem respaldo tem lá no antigo testamento mas também tem no novo testamento mandamento irmãos é governo no novo testamento não tem a ver com o princípio litúrgico não 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 tem a ver com aquelas ordens cerimoniais não é isso não quando nós somos estimulados a obedecer os mandamentos na nova aliança está dizendo pra mim e a você que nós somos estimulados a obedecermos o governo de Deus entende? então nós vamos viver o que é certo sendo governado pelo Espírito Santo amém queridos? podem vir aqui os músicos eu tenho queridos essa palavra aqui que eu quero recitar com vocês que eu entendo ser muito importante pra gente pra casa assim entendendo esse esse espírito de orfandade que às vezes bate a nossa porta mas nós vamos nos levantar e repreendê-lo em nome de Jesus em nome de Jesus tudo aquilo que me afasta de Deus irmãos tudo aquilo que me afasta de Deus eu vou repreender na minha vida em nome de Jesus os filhos pródigos a gente só falou de um né a gente podia estar falando do outro também porque o outro estava lá ganha parte da herança dele mas está perdido lá também está insatisfeito porque alguém que está no ambiente e não usufrui ah pastor graças a Deus eu estou casado melhor do que muita gente que não está casado né mas irmãos é mais do que estar é pra além disso sabe é viver a plenitude do que Deus tem é isso que Deus tem pra você é isso que Deus ah pastor eu venho já é um passo enorme mas Deus quer levar você a mergulhos mais profundos ah pastor eu estou há um ano dois anos você pode vir a vida toda aqui mas Deus tem um lugar mais profundo pra sua vida em nome de Jesus rejeite toda mentira de orfandade na tua vida em nome de Jesus olha só irmãos muitas vezes esse sentimento bate no coração de algumas pessoas eu sou indesejado tenho que cuidar de mim mesmo senão ninguém vai cuidar não é isso que a gente não não pastor ninguém me ama não e na minha vida se eu não cuidar de mim se eu não cuidar da minha vida ninguém vai se importar comigo não irmãos há um lugar razoável pra isso há um lugar que também vai tirar você da apatia ok vai movimentar você vai tirar você da dependência absoluta de outras pessoas não é isso não mas o espírito de orfandade às vezes vai colocando no nosso coração que ninguém me ama que eu não tenho ninguém por mim é eu já sei que o final eu conheço uma pessoa que ela ela às vezes diz assim eu sei que o final da minha vida vai ser muito triste nossa meu pai ele falou aqui meu pai vai ser muito triste eu fiz muitas coisas erradas a gente escutou um testemunho por esses dias e alguém estava dizendo isso né que o pai depois de muitos erros de muitos tropeços no final ele sempre dizia pra essa pessoa olha eu sei que no final da minha vida você vai ser a única que não vai nem ligar pra mim porque algumas coisas ele entendia que tinha feito de errado pra vida dela e foi justamente o contrário foi a filha que mais cuidou do pai nos momentos finais da vida dele irmão você é amado não se preocupa com isso Deus não precisa de mimos pra ele amar você não é ele não precisa de resposta nós é que precisamos mas Deus não Deus não precisa mas há um espírito de orfandade dizendo eu tenho que fazer aí você luta com todas as suas armas você quer cavar de qualquer jeito você quer desbravar de qualquer jeito você quer disputar de qualquer jeito você quer competir lá no teu trabalho sabe irmão ah não estou eu tenho que fazer alguma coisa não eu tenho que me articular eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho ah está chegando gente nova está chegando gente talentosa vão tomar o meu lugar vão fazer melhor do que eu irmãos você vai fazer a sua porção com excelência amém estando fazendo amados com excelência dependendo de Deus ele vai promover você e levar você aonde ele quiser ele é poderoso para isso eu só tenho valor quando eu sou um sucesso isso aqui isso aqui é sério se eu for bem sucedido em minha carreira finalmente conseguirei aprovação irmãos eu sei que tem um lugar disso tá eu sei que tem um lugar de honra quando a gente vê alguém conquistando alguma coisa ou chegando a determinados lugares às vezes a gente olha de fora e vê assim meu Deus recebe determinadas honras e às vezes a gente se sente preterido colocado de lado mas é um sentimento de orfandade isso gente não não você tem valor porque Deus é o teu pai você tem valor porque você entendeu isso se posicionou e está trabalhando quem sabe o valor que tem irmãos é muito lindo de ver gente é uma pessoa posicionada é uma pessoa que não se arreda sabe passa os embates da vida mas ele sabe quem é em Deus agora o espírito de orfandade quer dizer pra você não estão entrando outros sabe aquele paralítico lá as águas se mexendo aí vem alguém mergulha antes de você ninguém vai mergulhar antes de você não fica tranquilo chegar a tua hora de mergulhar você aprendeu a nadar senão você vai querer entrar no fundo vai dar ruim vai se afogar então enquanto não chega a hora de você dar o seu mergulho aprenda a nadar amém gente diga pro irmão que está do teu lado enquanto não chegar a hora do teu mergulho entra numa escolinha de natação eu não sou digno se eu quero amor preciso fazer por não é um espírito de orfandade gente eu é eu estou falando de Deus senão a gente está logo entrando por a vida conjugal não agora não vai ter outro elo vai promover isso eu não estou falando de vida espiritual aqui nesse momento não que vida familiar não seja espiritual a gente vai só tentando cercar as ideias mas o que eu estou dizendo pra você é irmãos em nome de Jesus você é amado porque você é filho você só é filho eu amo meus filhos irmãos só porque eles são meus filhos é acabou o papo não tem nada agora afinidades confiança é investimento é outra coisa amar meus filhos eu só os amo porque eles são meus filhos e ponto final então você é amado só pelo fato de você ser filho em nome de Jesus pessoas são objetos para serem usadas olha só eu só tenho a instrumentalidade só tenho o talento dessa pessoa enquanto olha o padre Fábio de Mello trouxe uma reflexão esses dias que eu achei muito esses dias não quando eu falo esses dias já tem algum algum tempão eu ouvi já algumas vezes ele trouxe uma reflexão que eu achei linda gente demais ele falava de a nossa utilidade enquanto pessoas agora você é útil ok vai chegar um tempo por exemplo pastor pastor não aposenta pastor jubila nome bonito né vai chegar um tempo que a gente não prega chegar em tempo que a nova geração chegou ok tudo bem que a gente vai para o outro lado vai aconselhar os novos pastores para que eles não cometam os erros que a gente cometeu e de vez em quando vão dar uma chance para a gente falar e tudo bem gente vai ter um tempo em que você vai precisar parar a tua atividade e existem pessoas que não fazem a transição e aí quando param as suas atividades se acham pessoas colocadas de lado se acham pessoas sem valor aí entram em depressão aí não conseguem ver mais sentido na vida porque eles querem fazer algo que o ciclo mudou a vida mudou você não é mais essa pessoa existe existe alguém que está fazendo aquilo que você ensinou ó existem meninos aqui quem sabe serão os pastores e enquanto eu tenho a minha porção aqui de pregação eles estão sendo forjados com aquilo que eu estou pregando é e tudo bem e glória a Jesus então em nome de Jesus irmãos entenda que quando você chegar a uma determinada idade em que você vai precisar ser valorizado pelo que você é e a primeira pessoa que te valorizou pelo que você é não pelo que você produz não pelo que você tem foi Deus que enviou o seu filho amando você mais do que qualquer pessoa e alguém que se sente amado pelo seu pai é alguém seguro não é alguém amados que está tolido pelo tempo não você vai entender essa transição na tua vida vai vir uma nova alegria pra você vai vir um novo ânimo independente da fase que você está vivendo talvez você não seja tão produtivo como você era há décadas atrás mas você continua sendo amado e se você está vivo Deus tem algo através de você eu lembro que fui a uma igreja já estou terminando uma igreja quando uma pessoa de 90 e poucos anos não, não vou contar outro essa semana bem recente duas semanas esse já tinha muito tempo atrás vou contar um mais fresquinho eu fui visitar meu querido pastor eu disse isso a ele não tem nenhum problema em dizer aqui em público ele fez o meu casamento há 30 anos atrás e hoje ele está vivendo um momento difícil da vida dele e estando lá conversando com ele ele acamado não consegue mais andar e ele triste chorando dizendo olha eu não tenho mais forças pra fazer nada ah eu agora estou esperando a morte aí brincando porque ele sempre foi um brincalhão mesmo assim de vez em quando soltava umas piadinhas lá na cama eu falei meu irmão em nome de Jesus você tem algo aí só o fato de você contar as experiências que você viveu já é uma bênção enorme olha como Deus está usando você aí as lágrimas caíram o sorriso abriu amém querido vamos ficar de pé aí em nome de Jesus Deus é contigo amados em nome de Jesus se valorize pelo que você é em nome de Jesus aleluia você pode dar um glória Deus aí queridos aleluia vamos declarar toda essa verdade que nós aprendemos vamos declarar tudo que nós somos no Senhor amém diga assim quem sou eu quem sou eu pra que o grande me receba sim me perdi ele me encontrou seu amor quem Deus libertar livre em fim será sou filho de Deus sim eu sou sua graça aleluia sua graça me resgatou me purificou quando eu era um pecado morreu por mim por você sim morreu por mim quem Deus libertar livre em fim será sou filho de Deus sim eu sou diga escolhido escolhido perdoado eu sou quem dizes que eu sou tu és por mim até o fim eu sou quem dizes que eu sou escolhido perdoado eu sou quem dizes que eu sou tu és por mim até o fim eu sou quem dizes que eu sou sim eu sou quem dizes que eu sou quem Deus me libertar livre em fim será sou filho de Deus sim eu sou e com a casa ó Pai ao lugar pra mim sou filho de Deus sim eu sou e com a casa ó Pai ao lugar pra mim sou filho de Deus sim eu sou aleluia receba essa verdade guarde ela dentro do seu coração e que você vá em paz tenha uma semana cheia de vitória cheia da presença do Senhor em nome de Jesus amém e os visitantes não esqueçam de passar ali no start pra receber o presente perdoado eu sou que dizes que eu sou